O progresso está no oeste? Meu nome é Eliane e o vídeo de hoje é sobre pelados, peludos e capitalistas americanos. Mas e quem são os tais dos pelados? Pelados era o nome com que se auto-intitulavam os sertanejos caboclos, que viviam numa região que fica entre o oeste de Santa Catarina e os campos de Palmas, no Paraná. Pelados por quê? Porque eles se consideravam aqueles que eram pobres, que não tinham nada e, portanto, os pelados. Esses caboclos sertanejos viviam ali há gerações nessa região, que era uma região contestada. O que é essa região contestada? Tanto Paraná quanto Santa Catarina disputavam a posse desse território. E, ao longo ali, entre o final do século XIX e o início do século XX, diversas lideranças foram sendo alteradas e a população local acabava sofrendo bastante com isso. Essas povoações que viviam ali naquela chamada Floresta Umbrófila Mista, basicamente uma floresta de aralcárias, viviam da extração de erva mate e também da subsistência na floresta, o pinhão, a caça e por aí vai. Embora vivessem ali as gerações, não eram tratados como cidadãos, pelos coronéis e pelas lideranças de qualquer um dos dois estados. Sem a proteção de governantes e de uma estrutura social que mantivesse eles na mínima condição de direitos sociais, essa população acabava se apegando muito em uma figura religiosa que era comum naquela região. O mais famoso deles, São João Maria, acabou ganhando status de santo naquelas terras. Sabe-se hoje, pela história, que São João Maria, na verdade, era um italiano e que se chamava Giovanni de Agostini. Ele saiu da Itália, foi para a Espanha, acabou não se adaptando com a vida de monge nos monastérios espanhóis e resolveu, então, profetizar e se tornar um monge andarilho por toda a América. Ele percorreu Brasil, vários países da América do Sul, foi pela América Central, passou por Cuba e acabou morrendo lá no Novo México, nos Estados Unidos. Aqui dá pra gente ver por todos os lugares que ele percorreu. Dentre as andanças de São João Maria ou Giovanni de Agostini, ele acabou passando pela região dos Campos de Palmas, mais ou menos lá por meados do século XIX. Inclusive, na passagem dele pelo Brasil, até chegou a se encontrar com Dom Pedro II, que queria conhecer o famoso monge que acabava curando as pessoas dos povoados com as águas santas das fontes que existiam nessas regiões. Como eu falei, essas pessoas eram carentes de um sistema de governo que lhes proporcionassem o mínimo de condições de cidadania. Mas quem governava? Os peludos, obviamente. Quem eram os peludos? Os peludos seriam as pessoas que têm dinheiro, né? Os governantes, os coronéis, os fazendeiros. As pessoas que naquele entorno acabavam tendo algum tipo de relação de poder, de dominação sobre aquela população, muitas vezes miserável. Então, a gente já sabe quem são os pelados. Quem são os peludos? E os capitalistas americanos? O Brasil estava no início do século, era uma república nova e precisava de muita, mas muita coisa para começar a se modernizar, criar um ambiente interessante para a formação de uma indústria nacional e ter um mínimo de infraestrutura. O governo não tinha condição de suprir com esse tipo de necessidade. Então, o que o governo brasileiro fez? Criou um sistema de concessões públicas. Como é que funcionava isso? O governo dava uma série de privilégios, garantia de lucros e vantagens para empresas que se responsabilizassem por obras de infraestrutura de primeira necessidade no país. E uma dessas obras eram as ferrovias. Esses privilégios e vantagens envolviam doação de terras e também garantia de lucros, com o governo atuando para garantir juros favoráveis, ou seja, mantendo essas empresas sempre sem risco de prejuízo. Esse tipo de privilégio, benefício dessas concessões públicas, acabou atraindo um big magnata norte-americano, um quaker chamado Percival Farquhar. Sobre quakers e capitalistas, clique neste vídeo aqui para entender um pouco mais. Percival Farquhar tinha empreendimentos gigantescos em todas as Américas. A forma de atuação dele era pegando capital em bancos europeus, com esse capital emprestado dos bancos europeus, ele então criava obras de infraestrutura, que podiam ir do setor de iluminação até o de ferrovias. No Brasil, ele foi o responsável pela construção da madeira Mamoré e também pela estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que ligava Sorocaba e São Paulo até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Para participar dessas concessões, então, o Percival Farquhar cria a Brasil Highway Company em 1916. Em 1910, ele entrega a São Paulo-Rio Grande pronta e entre as benesses que recebeu do governo pela construção da rodovia estão 15 quilômetros de cada lado dos trilhos da estrada de ferro, que o magnata poderia explorar como ele bem entendesse. A estrada de ferro do Percival Farquhar passava pela região do Contestado, mais especificamente pela região do Rio do Peixe, do Vale do Rio do Peixe, que pega ali Porto União, União da Vitória, Caçador. Essa região é a mesma região em que estavam lá os pelados, aquela população que vivia naquela região. Osdaguinho! Uma das curiosidades sobre os empreendimentos do Percival Farquhar é que ele não lucrava com as estradas de ferro ou as obras de infraestrutura. Na verdade, as obras de infraestrutura eram só uma forma de ele criar um investimento para aí sim construir uma cadeia lucrativa. O que era essa cadeia lucrativa? Era basicamente as empresas que ele iria colocar nesses lugares que ele recebia, nessas concessões de terras, em função das obras de infraestrutura. Só da Brasil Highway Company derivaram 38 diferentes empresas em diferentes segmentos da economia. Dentre elas, a Brasil Lumber e Colonization Company, que tinha sede em três barras no oeste de Santa Catarina e foi o maior complexo extrativo madeireiro do mundo. Em 1911, o Brasil tinha a maior madeireira do mundo, atuando a todo vapor no oeste de Santa Catarina. Mas por que no oeste de Santa Catarina? Então, lembra os 15 quilômetros lá de cada lado da ferrovia? Então, nesses 15 quilômetros, exatamente nessa região do Contestado, existia, entre o final do século XIX e o início do século XX, a maior floresta de araucárias do mundo. Existia? Como assim existia? Sim, porque não existe mais. Aliás, a araucária, ou pinheiro do Paraná, ou pinheiro brasileiro, é uma espécie hoje rumo à extinção. A Brasil Lumber e Colonization, como o próprio nome já diz, funcionaria em duas etapas. Primeiro, ela extrairia a madeira, faria toda a exploração da madeira, beneficiaria essa madeira nessa serraria em três barras, e então faria dinheiro, venderia essa madeira para o Brasil e também para fora. E a segunda etapa, a partir do momento que não tem mais a floresta ali, porque toda a madeira foi explorada, e aí toda aquela região seria dividida em colônias, e essas colônias vendidas principalmente para imigrantes, inclusive alguns trabalhadores da própria Lumber e da Estrada de Ferro, que vieram principalmente de países como a Polônia, a Alemanha, a Rússia, Rússia e Ucrânia, na verdade, a junção ali, que vieram para essa região entre o oeste de Santa Catarina e a região dos Campos de Palmas para trabalhar na madeireira e na Estrada de Ferro, e na sequência se tornar agricultores nas colônias. Então acabou? Está tudo certo? Tem pelado, peludo, capitalista americano? E ok? Não. Não ok. Deu ruim e deu muito ruim com esses três juntos aí. Basicamente o que aconteceu é que, acho que talvez algumas pessoas já devem ter percebido, né? Existiam pessoas vivendo em um lugar, Aí esse lugar foi dado para um grupo de grandes capitalistas norte-americanos e esses capitalistas americanos tiraram a forma de sobrevivência dessas pessoas, que era a floresta, e demarcou as terras dessas pessoas para vender para outras pessoas. A gente não precisa ser tão esperto assim para entender que isso não deve ter agradado os primeiros moradores, né? Mas como que essa população pobre e miserável, analfabeta, foi se organizar para cobrar de alguma forma seus direitos fundamentais, né? E talvez o mais fundamental de todos eles, a posse da terra em que viveram durante gerações, né? Lembra lá do São João Maria, né? O missionário religioso que passou por ali e ganhou status de santo entre aquelas pessoas? Então, depois dele, outros acabaram assumindo meio que o mesmo lugar ali naquela região. E o mais famoso deles, depois do São João Maria original, é um carinha lá chamado José Maria. Acredita-se que ele tenha sido um desertor do exército paranaense e assumindo ali a posição de proximidade com São João Maria, alguns dizem que ele se dizia irmão, outros dizem que ele não se afirmava parente, mas se dizia uma pessoa que ouvia e que comunicava as falas de São João Maria, começa a atrair essas pessoas, muitas dessas pessoas expulsas pela Lumber das suas terras e também pela Companhia da Estrada de Ferro. E essas pessoas vão seguindo esse monge até um reduto na cidade de Curitibanos, em Santa Catarina. Esse reduto começa a formar cada vez mais pessoas, algumas vão por motivos religiosos, outras vão porque perderam tudo e não tem mais para onde ir e ali recebiam um abrigo e o mínimo de condições de subsistência. Mas, imaginem vocês, um grupo de pessoas miseráveis, cada vez em maior número, se formando ali em uma região. O coronel de Curitibanos não achou isso muito legal e pediu apoio às tropas do governo para que expulsasse esses que ele chamava de fanáticos, os caboclos sertanejos, que estavam ali no acampamento do José Maria. Nesse primeiro momento, os caboclos e o José Maria não tinham intenções militares e nem revoltosas. Eles queriam, na verdade, um lugar para viver e para morar e para seguir com o pensamento deles. Então, essas pessoas vão para a região do Irani. A região do Irani, na época, pertencia a um município, a Municipalidade de Palmas. Isso aqui lembra que esse território era contestado, tanto por Paraná quanto por Santa Catarina? O exército paranaense e catarinense de vez em quando tinham alguns conflitos por causa dessa região? Então, quando as autoridades paranaenses ouviram falar que tinha um monte de catarinenses indo em direção ao Irani, o que eles pensaram? Os catarina estão invadindo o nosso território. Vamos pegar o exército e vamos lá no enfrentamento para tirá-los dali. Não sabiam eles que era um bando de gente pobre sendo liderada por um líder religioso que estava, na verdade, só procurando um lugar para viver. E o que acabou acontecendo é que o governo em Curitiba mandou um oficial do exército, João Galberto, para aquela região ali com o exército paranaense para conter essa horda de catarinenses tentando invadir o território paranaense. No dia 22 de outubro de 1912, ocorre, então, a Batalha do Irani, em que tanto o João Galberto quanto o São José Maria morrem. Exatamente. Os dois líderes morrem na primeira batalha. Então, acabou, né? Tipo, morreram os dois. Então, para o exército paranaense, aparentemente, a coisa ia acabar, ia dispersar ali todo mundo e estava tudo certo. Mas, algum tempo depois, uma mina de 11 anos chamada Teodora começa a ter visões. Segundo a menina, ela sonha com o São José Maria dizendo ao povo que deve se juntar novamente e se armar e treinar com os pares de França. Pares de França era tipo um exército de elite que o santo lá treinou para combater os peludos, aqueles que tiravam tudo dos pelados. Então, o avô da menina Teodora, um dos pares de França, inclusive, começa a liderar novamente os redutos e começa novamente uma batalha. O exército novamente vai para a região, novos conflitos começam a acontecer, várias pessoas morrem nesse meio tempo, lideranças começam a ser mudadas nos redutos, mais redutos se formam. Nesse momento, a gente já está na casa de milhares de sertanejos vivendo em diversos diferentes redutos pelo oeste de Santa Catarina e na região dos Campos de Palmas. Chega um momento que o exército paranaense não consegue mais conter os caboclos dos redutos. E então, o exército nacional é chamado. É isso que vocês estão ouvindo. Chamaram o exército brasileiro para conter caboclos miseráveis armados com espingardas velhas, pedaços de pau e facões no oeste de Santa Catarina e na região dos Campos de Palmas, no Paraná. É bem isso mesmo. O que acontece é que essa população meio que não tinha nada a perder. Na verdade, a única forma de eles continuarem tendo o mínimo, mas quando eu falo o mínimo, é tipo um lugar para viver em condições péssimas ainda, era de alguma forma lutando. E isso é uma baita motivação. Inclusive, esse momento histórico, né, que ficou conhecido como Guerra do Contestado, foi muito importante para a modernização do exército. Nessa guerra, foram utilizados metralhadoras e aviões pela primeira vez. Lá por umas tantas, inclusive, os redutos e os homens de briga, que era como o exército dos pelados era chamado, teve a liderança de uma mulher. Maria Rosa era uma menina de 15 anos, que lá por umas tantas começou a ter visões lá com o São José Maria. Na história, né, sabe-se da existência de Maria Rosa pela fala de muitas pessoas que sobreviveram aos redutos e até mesmo de alguns soldados que estavam nas batalhas e viram a menina lutando e liderando os grupos. Como o movimento dos pelados era extremamente religioso, né, era um movimento messiânico, a fala religiosa, né, as visões com o santo eram muito mais importantes até mesmo do que as relações patriarcais de uma sociedade lá do início do século XX. Maria Rosa só vai morrer, né, algum tempo depois em uma das batalhas, né, em que o exército brasileiro estava sendo comandado pelo general Setembrino de Carvalho. Aqui pelo sul do Brasil é comum ter nome de rua desse cara aí. E um dos grandes militares do exército brasileiro. Mas então, quando que acabou? Bem, uma das coisas que mais trazia vantagens para os pelados nessa guerra, eles lutavam uma espécie de guerra de guerrilha. Como o exército nacional não conhecia a região, eles acabavam tendo bastante vantagem nesse tipo de conflito. A guerra só foi terminar quando os coronéis de Santa Catarina se uniram ao exército nacional e direcionaram os seus jagunços. Mais ou menos 2 mil jagunços foram para a região do Irani e conhecedores também da geografia conseguiram invadir, né, encontrar a localização do último reduto. O reduto de Santa Maria contava com 20 mil pessoas quando caiu em 1916. Para aqueles que conseguiram testemunhar aquilo ali, a gente tem registros de militares da época, do próprio general Setembrino, falando do quanto aquilo era absurdo e triste, a matança de mulheres, degola de crianças. Inclusive, pesquisadores da região do Paraná descobriram a existência de fornos crematórios nessa região. A Guerra do Contestado durou 4 anos, de 1912 até 1916, e fez mais de 10 mil vítimas. Isso de vítimas que se tem registro. Como a maioria dessas pessoas eram consideradas indigentes, né, provavelmente muito mais pessoas morreram nesse conflito, que é uma das passagens mais vergonhosas da história do nosso país e de como o nosso governo trata a própria população. e principalmente a população mais carente e que mais necessita de atuação desse tipo de organização política. É isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de entender um pouquinho sobre o contexto da história e da sociedade, da formação e dos contextos sociológicos que levaram à formação do povo aqui dessa região do oeste de Santa Catarina e do sudoeste dos Campos de Palmas, no Paraná. Se vocês gostarem, deem um joia, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem e até o próximo. E aí